Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Horta do Jichan! Hoje nós vamos falar das sementes do Jichan. Muita gente pergunta que tipo de semente Jichan usa as sementes das verduras japonesas. Então vamos lá mostrar aquele monte de semente que Jichan tem. Olha aqui, a alface. Dá para ver a alface? Jichan, está bonita essa alface já, né? Vou mostrar aqui, olha que linda que está a alface. Olha, aqui estão as alfaces dessa semente aqui. Olha que linda que ela fica, dá uma salada tão linda, né? Olha, ela está plantada aqui, numa caixa de isopor. Essa daqui é uma semente que eu trouxe do Japão. Vamos ver esse Jichan. Ah, esse aqui, olha, eu comprei para o Jichan, é da Top Sea de sementes, é da pimentinha cambucí. Aqui também tem a rúcula. Esse aqui é de que marca? Que é golden. As sementes japonesas... Olha como que de chaguarda as sementes de pepino. Deixa eu ver. Ah, esse daqui, olha, é uma semente japonesa que muita gente tem curiosidade, né? É o Shungiko. Bom, esse eu acabei trazendo do Japão, então difícil ter aqui, né? Mas se alguém conhecer lá, pede para trazer. É a semente de Shungiko. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal da Horta do Jichan, se inscreva... Opa, acho que é aqui, nesse... Onde está escrito inscrever-se em vermelho. Só clicar lá e tem um sininho do lado, não tem? Você clica, ativa o sininho também para sempre estar aí recebendo as novidades da Horta do Jichan. Agora as sementes de pepino. Olha, pessoal, esse pepino aqui, que chama Aodai, vem escrito assim, ó. Pepino Aodai. Esse não é muito gostoso, né, Jichan? Não, não é muito bom, não. Esse pepino aqui, pessoal, ele é um pepino japonês, mas não é muito gostoso, ele não é crocante. Esse daqui é o pepino japonês, ó, esse aqui é uma semente... Esse é bom, né? Que eu trouxe do Japão, tá? Só que eu encontrei, então quem falasse, ah, mas como que eu vou achar semente do Japão, né? Olha aqui, ó, eu achei igualzinha aqui. É da marca Top Seed Sementes, né, Jichan? Esse é híbrido samurai. Quando é híbrido... Samurai. Samurai. Quando é híbrido, ele não dá para tirar semente, né? Não dá sementes, né, para a gente poder tirar. Mas olha, quem quiser pepino japonês, olha, tem aí, ó, Top Seed Sementes. É brasileiro, tá? É Fuan. É, é Fuan. Esse daqui é o... A cebolinha gigante, né? Esse também eu trouxe do Japão, então é difícil a gente encontrar, né? E tá aqui, olha, todas as sementes que Jichan colheu, né? Do Xunguiko, né? Vou deixar aqui no videozinho, que vocês podem ver aqui, no izinho, como que ele colheu essas sementes, tá? Olha, pessoal, esse daqui que é a semente do Nirá. Muita gente tá pedindo, né? Onde que você compra a semente de Nirá? Essa semente aqui foi comprada no Brasil. A semente de... Tá escrito aqui, ó, Semente Sakama. Nirá Hirobara. Super Green Belt. E aqui atrás tá escrito aqui, ó, que ela é produzida no Japão, essa semente, mas ela é comercializada e reembalada no Brasil. Aqui tá, ó, Avenida Imperatriz Leopoldina, São Paulo. Então, esse aqui foi comprado em São Paulo, tá? Na verdade, a gente ganhou, né, essa semente, então a gente não sabe exatamente aonde que vende, mas vende aqui no Brasil, tá? Quem quiser procurar lá em São Paulo, olha aqui, ó, como Semente Sakama. Aqui, essa semente aqui, é do tomate. Tomate híbrido F1, né? Que tá escrito aqui, ó, F1. F1. É da Top Seed Sementes. A Top Seed, parece que ela tem sementes muito boas, né, híbridas, assim, então elas são sementes, assim, melhoradas, né, de muita boa qualidade, tá? E vamos ver aqui. Ah, eu comprei um monte de semente do AliExpress. Será que presta, hein, essas sementinhas, olha? Sabe, no AliExpress, não sei se vocês conhecem, aquela da China, né? Mas olha como que eles mandam, olha, semente de abóboras, semente de nabo, rabanete, vem tudo desse jeito. Olha, que porcaria. Vamos ver se nasce alguma coisa, né? Deixei aqui pro Dichan, então, olha, aqui, ó, a caixinha que ele guarda, né, Dichan? Que tipo de lugar tem que guardar, Dichan? Não pode guardar em lugar... Lugar escuro e ventilado. Lugar escuro e ventilado. Vai, que difícil, né? Então, olha, que nem semente que ele mesmo colheu, olha, ele guardou dentro aqui, ó, de negócio, é um potinho de... de medicamento. Olha aqui as sementinhas de pepino que Dichan colheu. Vou mostrar aqui um pouquinho, olha, semente de pepino que Dichan colheu. que deu bastante, né? Opa, caiu aqui. Então é isso, pessoal. Olha aqui, foi um tour aqui pelas sementes do Dichan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.